Calma aí, calma aí, parça. Eu conheço o moleque que tá aqui. De verdade, por que vocês não fazem o mesmo barulho pro Jesper, caralho? Barulho pro Jesper aí, caralho! Brasília! Brasília! Ah, ah. Então vem, emana voz em braço, é o oca do toque de afirma. Puta que eu pariu! O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil de novo e vem. Puta que eu pariu! E vem, e vem, o Caldeirão é a melhor vibe do Brasil. E vem no ó Salve J eu não sou chacota eu vim pra fazer rima eu vim que é de verdade A gente já batalhou um dia mas hoje eu faço vale a oportunidade Vim fazer rima com qualidade já vi que você não tem sacacidade Hoje você vai conhecer tipo o dobro ou tripo da minha capacidade Quinta-se com a do meu mano você sabe que eu sou vagabundo então troca Mesmo que não drop, mano, eu não vou ser chacota Eu acho minha cota quando eu faço rima Vou ser chacota, não tem disciplina Quando eu pego o mic na estudante Eu me sinto na vibe, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima que agora já era É como se eu tivesse jogando em campo Então cair em taquera já era Mas em Guarulhos é bem diferente É por isso que eu tô nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto, lá lá bomboneira Eu sou como o coca não, eu sou coringão Mano, eu sou timão, eu tô coringano Eu vou até o chão, por isso que eu trouxe uma missão A redenção eu trago aqui Por isso que agora eu não faço as fases Você disse pra eu ver sua capacidade Você vai ver do que os meus versos são capazes Pô, 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 o barulho é o mínimo, né? Voltou, peixe, voltou, outro mic É isso, mota já comprou pilha O bagulho vai dar bom Vamos lá Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do... Pisei no fio, porra, foi mal Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JASP Diferentemente Barulhos pra quem cunha as rimas de JP É, e sei lá Jurados, 3, 2, 1 JP, 1 a 0 E tudo que vai A parceira vai puxar o grito A parceira vai puxar o grito A parceira vai puxar o grito A parceira vai matar A parceira vai puxar o grito A parceira vai puxar o grito A parceira vai puxar o grito E vem no on Entendendo, você nem sabe qual vai ser o triplo da minha capacidade Eu só trouxe verdade Eu só consegui fazer rima Isso é compatibilidade Habilidade De conseguir fazer com agilidade Eu não mostro minha fragilidade Eu sou XLR8 Eu te mato com velocidade Caralho Agora eu acordei Tá ligado que agora eu revoltei É por isso que aqui eu me sinto rei Sabe que agora, meu mano Eu tô caminha de fé É que eu cheguei Eu não quero ser um príncipe de GR Porque minha mãe já é uma mulher rei Minha mãe é uma mulher rei Você sabe que não tem trajetória Quando eu tô rimando eu mostro vitória Por isso que eu tô na luta e também glória Agora eu vou te mostrar Como é que tem pra trocar Porque eu tô na história Sabe por que eu sou massa cinzenta Que hoje tá cinzentando a sua história E agora eu começo meu tuto Eu não vou regredir Sabe que tudo que eu faço é de free Eu tô contigo fazendo isso aqui Ele disse que se sente saquera Só que cê sabe que não tem visão Ele se sente saquera Pegando fogo eu me sinto no caldeirão E agora que vem, vem Sabe que tem, tem tipo bom flow Sabe que nós faz isso É por isso que eu mato o show Cê não mostrou sua capacidade Claro, sabe que essa é que desfalca Quando eu mostrar minha capacidade Eu quero ver todas essas moças na alta É isso É isso Por vocês Terceiro round Ae jurados 3, 2, 1 JP 2 a 0 Certo Os caras tá analisando tudo porra É isso parça Não tem o que fazer Não tem o que fazer E ae João Terceiro 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 E ae Terceiro Calma João Terceiro 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 Tá bom João Relaxa parça João Bagulho nós tem que lhe dar uma fita Jasp Nós tem que lhe dar uma cita Eu tô sendo conivente mano Se eu discordar Dois caras que eu considero Pra chamar no bagulho Pra ser jurado Então tem que agatar o voto dos mano mano E é isso Os caras tão analisando flow e rima Tá bom irmão E ae O que vocês tão fazendo? Ae O JP na minha visão serve Posso dar um papo? Ae família Não precisa vaiar carai Não é assim que as coisas funcionam não mano Tá ligado? Ele deu papo na mal humildade Achei que deu terceiro round Pelo visto vocês também acharam Tá ligado? Eu não vou ficar na hora de passar 2 a 0 não Então se for o caso de eu ser Na minha vaga É terceiro round no bagulho Nossa E ae Chegou o fim desse vídeo E ae família Esse bagulho não sou eu Se o cara vai falar Falou que deu terceiro round Vai dar terceiro round Não tem o que fazer nada família Mais um bagulho Uma visão que eu vou dar E passar pra vocês família Ninguém aqui mano Tá ficando rico com o bagulho O jurado não tá rico porque ele tá fazendo uma votação Ele não tá aqui pra favorecer ninguém família Eu sou jurado toda segunda-feira na aldeia Eu tenho que escutar minha mãe sendo xingada pro bagulho Não encher meu bolso mano Eu tenho que trampar CLT viado Mesmo tentando fazer o corre Mesmo amando a parada família Isso que vocês fizeram de vaiar o jurado É tiração mano Porque ninguém aqui tá rico com a parada Ninguém aqui tá ganhando dinheiro com a parada família No máximo eles ganham uma ajuda de custo Que dá pra eles comer o lanche e voltar pra casa família Ninguém tá rico Isso é falta de respeito mano O hip hop família Você tem total direito de discordar com o que o jurado falou O MC tem total direito de discordar família Mas faltar com respeito é tirar ação mano A gente não chega aqui gritando E aí plateia vocês tão tirando votando tudo errado A gente respeita vocês Então a gente espera respeito certo É isso Então ser terceiro round é terceiro round nessa porra família E eu vou dar outro papo Eu vou dar outro papo Eu vou dar outro papo Conversei com os cara Os cara tá com tudo anotado mano O JP decidiu uma agulha O que ele decidiu vai na terceiro round Os cara não mudou a opinião deles e marcha E é isso Eu vou mudar a vibe certo Levanta as duas mãos geral Geral quer rima boa certo Levanta a mão, levanta a mão Vamos fazer um bagulho bonito Faz valer a pena tudo esse bagulho certo Vai puxar pras cordas Yeah, yeah Final do Lone é bom hora Vem 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 Final do Lone é momgo agora Eu lanço corte fio to a fio Vem vem Final do Lone é monggo agora Eu lanço corte fio a fio Lançar fio Lançar fio L zum. L augurro retro retro Eu nunca gostei de ganhar no susto, muito menos a qualquer custo Se eu for passar, vai ser justo, é por isso que eu trouxe a missão Trouxe legião, só de improvisação, me desculpa parceiro Mas se a justiça é cega, os meus olhos vão Eu sei que é visão, por isso o mano que tem precisão Sabe que eu tô nessa aquisição, você não quer passar injustiçado Mas você sabe que eu tô de verdade, então aproveita porque você acaba de perder Sua ultima oportunidade Não, não, eu nunca perco minha oportunidade E exatamente o não desistir que me tornou um mano underground Por isso que mesmo quando eu caio, eles não vai, eles aplaudem Você sabe que eu sou Jesus Cristo, eu sempre renasço no terceiro round Então renasce Estar em três Você renasce no terceiro round, é por isso que você tem visão E a minha fé em Jesus Cristo, é o que traz a minha salvação Na última vez pra você eu tomei um pau, e talvez isso encaminha Agora eu tô batalhando com o mandem grau, hoje eu tô fazendo a minha É, você tá fazendo a sua, mas eu percebi que você não tá legal Ih, você quer falar que você tá ganhando feliz, mas agora eu tô no mandem grau Eu sou um mandem grau, mas agora eu te mostro que é letal Posso morrer e meu corpo ir embora, mas eu garanto que a minha fé é imortal Ah, a minha fé também é imortal, sabe que é bem assim A minha fé nos gostando, a minha fé em você também, minha fé em mim Ih, já que sua fé é imortal, mano, você sabe, é vitória Faz a sua alma ser imortal lá no céu, hoje o corpo morra agora Ah, o corpo morra agora, essa parte você não entendeu Quantas vezes eu não criei em mim, mas quantos amigos meus já creu É por isso que aconteceu, eu às vezes me senti um fariseu Eu tive que acreditar em mim porque toda a família não era ateu Não sou ateu, principalmente vocês, tá em Deus Mas sinceramente eu faço com os meus, sabe que agora você se fodeu Hoje eu tô representando o mano, sabe porque tu tô aqui no orgulho Vou mostrar pros moleque da quebrada que tempo de mata é o melhor de Guarulho Tá bom É isso Vamos votar, certo? Quem começou foi o JP Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP É isso Diferentemente, barulho pra quem cutia as rimas de Jesp É isso Por vocês, deu JP Jurados, três, dois, um JP unânime, certo? É isso Vou dar um papo aqui Eu admiro o Jesp pra caralho Barulho pra caralho pro Jesp aí, porra Vou dar outro papo aqui Vou dar outro papo aqui Antes desse mano fazer o que ele fez aí no Brasil Ser o melhor do Brasil, na minha opinião Esse mano já foi organizador da Batalha dos Estudantes Vocês não sabem, mas nós sabem E é isso Tá muito meio acatado o que ele decidiu E mais